Fala galera, tudo bem? Então isso aqui é mais um vídeo pra vocês com o Prevers Tô aqui novamente no Army Champions Simulator Bom, no vídeo de hoje eu vou estar aqui passando Este mapa aqui que eu cheguei no vídeo passado Como vocês bem sabem Eu já tava com o meu falso Kaioken No nível 35 E meus personagens aqui do Bakun no nível 22 E uma coisa curiosa Que eu percebi Lembram do vídeo passado que eu tava falando Que minha área era pequenininha Só que tinha uma área de efeito gigantesca Então eu mesmo que reentrei aqui agora Tipo, e simplesmente Vejam agora Quanto que é o tamanho Da minha área, lembrando Ainda não tá no máximo E simplesmente eu tenho essa área gigantesca De auto farm Por isso que eu consegui reformar não importa onde eu esteja Simplesmente a área de auto farm Aqui se tornou gigantesca E essa área também É a área de minha coleta Então eu posso coletar muito longe Ao mesmo tempo que eu posso Tipo, derrotar os NPCs de muito longe Eu achei incrível isso aqui De verdade mesmo Mas beleza Bora aqui já pegar as missões E dar uma olhada Nas missões Tá, tem que derrotar Evil Ninja Isso aqui já tá fazendo automático E bora ver aqui Da cientista Alana Tá, ok Beleza Tá, tem que coletar 2 milhões de coins E reparar O templo de Hyde Beleza, né Tipo, as duas missões Meio que se interligam Porque tipo, uma é pra você fazer a missão ali do caso de liberar o templo E a outra é de você derrotar o NPC que meio que vai te dar a money Então tipo, é, realmente as missões se interligam bastante Então é só ficar paradão aqui, literal, onde eu tô aqui E ficar esperando os meus NPCs trabalharem pra mim Sem precisar fazer absolutamente nada, né É bem útil isso aqui com certeza De auto ataque e auto coisa e tudo mais Então com certeza eu acho que foi uma das melhores coisas que eu comprei Tipo, quando eu gastei, no caso, os diamantes Depois eu vou com certeza fazer mais coisas da torre lá Pra passar ainda mais Mas por enquanto eu não vou fazer isso Porque eu conseguiria passar poucas waves só E não compensaria tanto assim pra mim Então vamos lá Volto com vocês daqui a pouco Assim que tiver completado mais alguns aqui Tipo, completado, chegado em 2 milhões de money Bom, bora lá então Completando aqui o último Evil Saiyajin Evil Ninja, no caso Que que é isso? Por que que eu falei Evil Saiyajin? Não faço ideia Mas completando aqui o último Evil Ninja Completado Bora ver a próxima missão Ninja Capitão Beleza, eu acho que é esse Ninja Capitão aqui E pelo que parece Tipo, quando eu completar essa missão Eu vou liberar aquela área ali na frente Então eu tô de verdade curioso pra ver Tipo, o que que tem lá atrás Porque de verdade eu não faço ideia O que que seja Provavelmente é uma área secreta dentro de Konoha, né Que tem aquele boss lá Que eu posso ficar girando enquanto derroto ele Com certeza absoluta Deixa eu ver aqui Um lugar bom pra derrotar Com esse tamanho aqui de alto Pro coisa Acho que seria aqui, né Tipo, eu consigo pegar os 3 Ninja Capitã Então bora lá Bora ficar nesse lugarzinho aqui Farmando os Ninja Capitão Que tem tipo 128k de vida É uma vida um pouco alta Com certeza Afinal, né Eu não consigo dar tanto dano assim Tão rápido, no caso Eu tenho que ficar usando a ulti Pra derrotar eles E daqui a pouco eu já vou ter Tipo, 2 milhões aqui De money, no caso Eu acho que só mais um Pensei que eu derrotar É realmente Um NPC que eu derrotei Bora já liberar lá Aquele coisa de raid Bora dar uma olhada Como funciona Tipo, tá aqui no iniciozinho Então, né Por que não completar a missão Logo de uma vez Aqui, beleza? Bora lá então Tempo e raid Beleza, custava 2 milhões E bora dar uma olhada Lá dentro Como funciona isso aqui Que eu tô de verdade Curioso pra ver Tá, tem uma cientista Vai me dar missão Complete uma raid do tempo Ok Complete uma raid do tempo Ué? Como assim uma raid do tempo? Beleza, né Tipo Ok Do nada Uma raid do tempo Será que eu consigo entrar aqui dentro? Ah, ok Tipo, literal Eu entro em uma porta E posso escolher qual a raid que eu quero fazer Interessante Tipo, eu acho que eu vou deixar pra fazer depois isso aqui Mesmo dando pra fazer com certeza Por causa da minha força atual Tipo, no mapa que eu tô Com certeza daria pra me fazer Mas eu vou deixar isso aqui pra fazer depois Mais tarde Tipo, quando eu tiver um pouco mais forte Com certeza é bem melhor Ok Voltei pro meu posicionamento anterior Bora agora farmar esses ninja capitão aqui Logo de uma vez Porque daí eu consigo fazer a missão E já liberar aquela área lá Provavelmente depois eu vou ter que derrotar aquele NPC ali do Itachi, né Tipo, de 3 milhões de vidas Ah, vai ser um pouco complicado Mas fazer o que? Então só bora lá Vou ficar aqui derrotando E eu volto já daqui a pouco Assim que tiver terminado Ok Bora lá Completado aqui Foi os 10 logo de uma vez Então bora ver a próxima missão Ok Tem que realmente derrotar Aquele Itachi ali Então já bora colocar aqui no Itachi mesmo Tipo Já cliquei mesmo Pra não ficar indo nos outros NPCs em volta É só 3 milhões de vidas Eu fiquei derrotando tantas vezes Aquele outro NPC lá de 3 milhões de vidas Então com certeza consigo derrotar esse aqui Então bora lá Volto com vocês assim que tiver Derrotado ele finalmente Completado aqui Finalmente derrotei aqui O Itachi Então bora logo de uma vez agora Ver O que que eu recebo de recompensa, né? Eu acho que vai liberar aquela área ali Mas bora dar uma olhada então Ok Completado Completado Beleza Tá Ok Ah ok Agora eu posso entrar dentro da vila Finalmente, né? Era uma missão pra ver se eu era digno de entrar dentro da vila Faz sentido Faz sentido Tá Pelo que parece que tem outro Itachi aqui dentro Beleza Eu achei que seria outro NPC Tá Do jeito que nós destruímos a vila de Konoha Eu tô achando que vai ter um pen ali na frente Mas ok Deixa eu ver uma coisa É Orochimaru Ok Orochimaru Tipo E eu preciso de 40k de DPS Pra passar nessa área aqui Será que eu tenho 40k de DPS? Bora dar uma olhada nisso Tipo Eu nem sei quanto que tá meu DPS atual Meu DPS deve tá muito baixo De verdade mesmo Deixa eu dar uma olhada Mano Eu só tenho 10k de DPS Beleza Definitivamente eu não tenho força suficiente Pra passar por esse mapa ainda, né? Tipo Ali no caso Pra derrotar o Orochimaru Será que se eu fizer isso aqui Eu consigo Atacar o Orochimaru? Eu consigo atacar o Orochimaru Ok Por essa de verdade Não esperava Tipo Eu literal Consigo sim Atacar o Orochimaru ali Que tá ali atrás Tipo Só que Eu só tenho 10k de DPS No caso E eu preciso de Literal Muito DPS Pra me passar pra cá Eu preciso de 40k de DPS Beleza Então Bora voltar lá E pelo que parece Tem uma missão aqui Pera aí Deixa eu ver Secret School Secret School Ok Tá Pelo que parece Tem um pergaminho secreto Pra encontrar por aqui Pela vila Será? Eu acho que é Alguma coisa assim, né? Tipo Depois eu dou uma olhada nisso Mas É Eu acho que realmente Não tem muito o que fazer Ah, pera Ah, legal Um itemzinho aqui Daqueles lá Que eu tava procurando Tipo Naquele mapa lá Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Tipo Eu ainda não completei Aqui lá Mas Basicamente agora Vem mais um aqui Mais um espírito Então Em breve Já consigo aqui Completar Então pelo que parece Os espíritos Eles aparecem em qualquer mapa Em qualquer lugar Né? Tipo Então Não adiantava nada Eu ficava procurando Lá no início Realmente Interessante Interessante Bom Bora lá então Bora voltar ali Pro início do mapa Porque eu vou precisar Com certeza Tipo Ficar farmando Girando ali E ver se eu consigo Pegar um timezinho Melhor do que esse aqui No caso Que eu tô usando Tipo Por exemplo O meu personagem mítico É ok Muito bom Sem dúvidas Mas eu preciso Melhorar o nível dele Com certeza E talvez Vai que eu pegue O lendário daqui Pra usar no caso Tipo No lugar do Baco Talvez seria uma coisa boa E curiosamente Eu vou ter que reentrar no servidor Porque bugou totalmente Acontece Vai fazer o que Ok Bora lá Agora finalmente Voltou ao normal Aqui Deixa eu já ativar Os coisas aqui Pra farmar Enquanto eu giro o personagem Deixa eu deixar aqui Pra os lendários Salvar né Porque eu ainda vou precisar Do lendário No caso do Neji Aqui E Vendo que parece Agora a chance Diminuiu De vir personagem Mano Na moral Antes já era Difícil de vir personagem Imagina agora Ok né Fazer o que Então Sasuke aqui Sem chance De conseguir Mas se viesse Seria perfeito Mas bora lá então Bora começar a girar Aqui o personagem A vontade E ver se eu consigo No caso Melhorar logo Esse time Sério Eu já girei dois Caros total aqui Como vocês podem ver Tipo Um total Total mesmo Mas então Eu tenho que deixar No mínimo Esse personagem aqui No nível 40 Em média No nível 40 Eu estaria top Eu acho Nível 40 Provavelmente Porque não deve Tipo Ser tão difícil Assim Depois se eu não conseguir Fazer nada Eu vou pra raid Mesmo E tipo Vou pra raid E não tem o que fazer Mas beleza Vou deixar aqui girando Um tempinho Eu tenho 2 milhões Aqui pra gastar E quando eu tiver Terminar de gastar tudo Eu volto aqui com vocês Porque Bom Aqui meu dinheiro Não é infinito Infelizmente Nessa área de treino Aqui é horrível Eu tenho que derrotar O Orochimaru Pra conseguir fazer O infinito Igual eu fazia anteriormente Ok Ok Eu disse que eu ia voltar Quando eu terminasse Meu money Mas eu reparei Que eu meio que Já consegui Os dois Tipo Os dois Desse aqui Do Neji Então meio que Eu já vou usar Aqui no caso Pra Tipo No lugar dos Bako No caso Só que pra isso Eu vou precisar Melhorar eles Lá no mapa De champion Então bora lá Pro mapa de champion Dar uma olhada Nas Qualidades dele No caso Sério É meio estranho Falar o nome Das coisas Eu ainda não decorei Então é bem complicado Realmente E aqui É uma coisa Que parece ser Em um próximo mapa Tipo Coisa de bizarro E tal Interessante Interessante Tipo Tá tudo bloqueado Até eu liberar Os coisas dos mapas Quando eu construo ele Beleza Bora aqui então Bora já Pegar aqui O Neji Beleza Mano Que isso Veio horrível Beleza Tem 47 tokens De talentos Eu não sei se vai Melhorar muita coisa Mas bora tentar aqui Pelo menos o rank B Eu consigo Normal assim Girando Rank B Eu confio Rank B Vai Rank A A C C Ok Speed Tá Critical damage Ok Ah vou deixar Vai Não tá ruim Não Tá ruim Não Tipo Tá bem melhor Do que antes Com certeza Já tá com Um K De damage Aqui Bora lá Então Próximo Aqui Bora ver O que Mano Que que foi Isso Que Isso aqui Definitivamente Nunca Que é um rank B Na moral SSS Damage SS Com 99 Em habit Damage Critical damage Foi B Já Mano Que que é isso Nem parece que foi um giro só Na moral Ok Por essa Eu de verdade Não esperava Esse personagem Deve ter um absurdo De forte Vamos ver Ué Ah ok Esse aqui é nível 34 Esse aqui é nível 32 Eu preciso melhorar A força disso aqui Urgente Tipo Nível dele Porque Na moral Isso aqui Vai superar Muito Esse personagem Na moral Que que é isso Um absurdo total Isso aqui Mas beleza Bora já equipar aqui Meu time Agora fiquei Com certeza Muito mais forte Bora colocar uma passiva aqui Bora ver se eu tenho sorte Nossa eu só tenho dois Na moral Tá eu vou colocar No que é mais forte aqui Vai Vou colocar uma passiva nele Porque senão Né Vai ser meio complicado Eu vou Gastar a toa no outro Tá Hit Eu queria que fosse o outro Queria Mas não é Querer o tempo todo Né Infelizmente Bom Bora dar uma testada lá Quanto de DPS DPS no caso Agora eu tenho Tipo Tô de verdade curioso Pra saber Porque Bom Eu acho que viram Que eu gastei um milhão Aqui no caso De moeda Upando esse personagem aqui Então já tá no nível Trinta e sete E agora eu tenho dois Energia aqui Que tá com um nível Legalzinho até E com uma força Sem dúvidas Muito boa 100% de damage 99% de critical Tipo De dano Então né Com certeza É uma força Bem considerável Então bora lá Logo de uma vez Bora dar uma olhada lá Se eu consigo realmente Tipo Literal Só Ver quanto do meu DPS Tá Eu só tô em dúvida Isso A única coisa Da desvantagem da velocidade É só que eles não me acompanham Assim tipo Mas é de boas Tanto faz E ver o set aqui Beleza Bora lá então Bora ver A quantidade que eu consigo dar Aqui nos golpes Mano Na moral Que que é isso Já tô em 18k Assim Sério Mano 18k Eu acabei de começar Tipo Upar E já tô em 18k Melhorou Um absurdo Lembrando que eu ainda posso Upar ainda os negi Tipo De nível Porque até agora Eu só tô upando Esse Que tá com um falso Falso Kaioken Aqui no caso E tipo Ok A força dele Sem dúvidas Muito boa Rank S Mas sério Isso aqui De nível 34 Já tem 1k E esse aqui De nível 32 Já tem 890 Então com certeza Eles acompanham também A força desse Falso Kaioken Eu vou upar Só mais um pouco Falso Kaioken E depois Eu volto Upar Tipo Eu vou upar No caso Esse ali Que pegou SSS Em damage Com certeza Deve ficar Um absurdo Da força dele Bora lá então Bora teleportar aqui Que é bem mais rápido Do que ficar correndo Nos mapas Infelizmente eu não tenho Coisa tipo Pra montaria No caso Deixa eu ver uma coisa Será que o meu Coisa de correr O tempo todo Tá ativado Calma aí A auto sprint É tá ativado Uma auto sprint Beleza Essa é minha velocidade Normal mesmo Será que tem como aumentar Não tem como aumentar 25 é o meu máximo De sprint Na moral Tem como diminuir pra zero Olha isso Agora sim né Agora sim Meu sprint ficou top Com certeza Ficou muito top Beleza Deixa eu deixar em 25 aqui É Beleza Será que tem que apertar O enterzinho Mano Que que é isso Meu sprint ficou muito bugado Mano Não mexam no sprint Nunca mexam no sprint Beleza Já entendi isso aqui Nunca mexam no sprint Pra colocar ele em zero Na moral Isso aqui fica muito quebrado Beleza Beleza Prontinho Voltou ao normal agora Deixa eu já configurar aqui No caso Pra lendário ser Jogado pra XP também E só bora lá Bora começar a upar Novamente agora O meu personagem Vamos ver se ele chega No nível 40 Por aí né Não sei se chega realmente Ok Vamos lá Consegui terminar aqui De upar alguns personagens Como vocês podem ver Meu Energia ali Já tá no caso Nível 36 Que eu falei Que eu tava upando Que é aquele lá Com Damage 100% Sério 100% No caso Não é De damage Eu acho Eu nem lembro Quanto de damage Que é Só sei que é Tipo SSS Em damage E também Esse aqui Que é O falso Kayao King Já até o nível 40 Então meu power Com certeza Aumentou Bastante Então bora Dar uma olhada Se eu já consigo No caso Tipo Liberar o mapa Porque eu tô de verdade Curioso Pra ver se eu consigo Liberar Então bora lá Logo de uma vez Tentar fazer isso De verdade Espero que eu consiga Muito mesmo De verdade Porque eu não sei Se eu vou conseguir Liberar esse coisa Precisa de 40k De DPS Então tipo Eu nem sei Quanto de DPS Eu tenho Então bora lá Bora colocar aqui Lando coisa Vamos ver Se eu ativar aqui Será que já aumenta O DPS Por causa das ultis Beleza Já aumentou o DPS Por causa da ult Será que vai Aumenta Será que vai Será que não vai Ok É Eu tô conseguindo Alcançar 20k de DPS Mano 20k de DPS Apenas Na moral 20k de DPS É sacanagem Serião Precisa de muito Mais DPS Do que 20k Tipo Não tem nem como Preciso do dobro Disso aqui O que eu preciso fazer Colocar a personagem Nível 50 É por aí Né Parece que Beleza Então eu vou ignorar Tipo De tentar Chegar nessa coisa E com isso mesmo Pra fazer Aquele coisa lá Da raid Que eu falei Que eu ia fazer Depois né Porque agora Tipo Eu tô sem money Nenhum Então não teria como Fazer de qualquer maneira Então bora Lá De uma vez Pro sistema De raid E ver O que que é Nesse sistema De raid Que eu não faço ideia De verdade Tô bem curioso Pra saber Como funciona As raids Aqui no jogo Né Tipo Bora lá Então Bora aqui Entrando na raid Aqui Bora ver Qual mapa Seleciono Eu acho Eu acho Não consigo De ninja Nenhum Medal Legal Vou poder colocar Passiva Interessante Eu achei Que tipo Não Achei Que iria Dropar Exit Realmente Beleza O iniciozinho É bem fácil Eu coloquei No modo Normal Lembrando Então Tipo Não foi No modo Difícil Poderia Talvez Colocado Difícil Poderia Mas Daí Eu não sei Se eu iria Conseguir Derrotar O boss E tudo mais Então Meio Que eu fiquei Com medo E coloquei Realmente No modo Mais Normal Realmente Beleza Bora ver Aqui Ó Eu acho Que só Andando Eu já consigo Alcançar Os lugares Tipo Justamente Por causa De esse Círculo Enorme Ok Já vi Que eu vou Ter que Fazer Parkour Aí Complicou Né Aí Você Me complica Eu não Sou Muito Bom Parkour Ah Mano Na moral Eu não sou Bom De parkour Eu não vou Ter que Ficar Fazendo Parkour Sério É isso Será Que tem Como Equilibrar Ah Ok Tem Como Equilibrar Nossa Eu achei Que ia Ter que Fazer Parkour Aqui Que coisa Boa Maravilhosa E poder Equilibrar Assim Né Tipo Coisa Maravilhosa Com Mas Beleza Bora Lá Então Ninja Capitão Aqui É Ninja Capitão De Boa Também Né 36k De Vida Tipo Tranquilo Total Mesmo E ainda Ganho Igual Lá Tipo Dos Itens Eu não Sei Para Que Exatamente Serve A Ride Tipo Se É Só Para Ganhar Esses Itens Ou Miniboss Fight Ok Tem Um Sistema De Miniboss Ali E Aqui Tá De Boas Tipo Os NPCs Mais Básicos Aqui Tá Tranquilo E Vai Dividir Em Três Partes Ali E Eu Tenho Que Derrotar O Miniboss Aqui Para Ganhar Alguma Recompensa Provavelmente Então Vou Derrotar Esses Miniboss E Depois Eu Vou Para As Outras Áreas Então Mas Primeiro Aqui Eu Tenho Focar No Miniboss É Claro Ok Já Utei Ali Beleza Beleza Bora Então Bora Para Miniboss Dar Uma Olhada Como Funciona O Miniboss Aqui Da Raid Tá O Miniboss Aqui É Bem Fraco Eu Esperava Mais De Verdade Tipo Eu Esperava Muito Mais Mano Pera Pera Que Pera Que Ok Não 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 Esperava Mais Não Não Esperava Mais O Miniboss Ataca Beleza Calma Aí Miniboss O Bicho Ataca Eu Do Nada Tipo Que bom Como Coloquei Na Dificuldade Maior Senão Eu Ia Morrer Só Tipo Provavelmente Beleza Aqui Ok 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 Corre 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 Beleza Consegui matar O Miniboss Aqui Tranquilo E Pelo Que Estou Ganhando Esses Itens Aqui Ninja Medal É Isso É Um Pouco Triste De Verdade Tá Pelo Como ir pra lá Tipo Acho que tem Deixa eu dar uma olhada Mano É muito ruim de ir pra lá Eu acho que eu tenho que ir Pelaquela beiradinha Ah não Mano Eu buguei Na moral Ok Nossa Que susto Eu achei que ia ficar bugado Internamente Que susto Ok Eu acho que tem que vir Por aqui Tipo Nesse Trontinho Aqui do canto Provavelmente Então Vamos dar uma olhada Se funciona Isso aqui Ok Foi Beleza Consegui Tem que vir pra cá Beleza E tem Um caminhozinho Pra cá Nossa Se eu não tivesse O double Tipo O double dash Provavelmente Eu não conseguiria Fazer isso Que bom Que eu peguei O double dash Em vez da velocidade Aumentada Quando eu tive a chance Eu não Previa isso Mas tipo Foi uma coisa Muito boa Realmente Beleza Já completei aqui Então agora Liberou Mais um caminhozinho Pra cá Será? É Não Ah ok É um bauzinho Legal legal Tipo Um bauzinho Que eu recebo aqui Que que eu vou ganhar Nesse bauzinho? É Nada Ué Que que eu ganhei No bau Ué Não ganhei nada? Ué Que que é isso aqui? Por que que eu não ganhei nada No bau? Não entendi Beleza Fazer o que? Bora voltar então Só abrir um bau A toa Então Tipo Não precisava Vem pra cá Pra nada Então Beleza Nossa Que susto Mano Na moral Beleza Beleza Calma aí Acho que dá Dá um double dash Aqui Perfeito Perfeito Beleza Agora bora Fazer o caminho Normal Realmente Eu tenho mais 10 minutos Aqui tranquilo Pra fazer esse caminho Pelo menos isso Tipo Tá tranquilo Mas eu não sei Quão longo É esse caminho Mas parece Não é tão longo Assim Afinal Eu já derrotei O mini boss Então tipo Já deve estar na metade Pelo menos Eu acho Então bora derrotar Esses aqui De 36k de vida Rapidão Que é isso Bora lá Então Caminho desbloqueado E chegou No boss Sério? Rápido assim? Mano Eu esperava mais De verdade Mas pera aí Esse boss Eu não posso falar Que eu esperava mais Calma aí Calma aí Esse boss É daqueles que ataca Na moral Ok Pera Ah ok Nossa Eu achei que ele ia me atacar Na real Ele invoca Ele precisa Pra proteger Ele é bem diferenciado Do que eu imaginei Que iria acontecer Pelo menos isso Se eu fosse atacado Aqui do nada Ia ser um sacrifício Mas ok Desse jeito aqui É de boas Pra derrotar Um boss Que só Tipo Tem problema No caso Dos escudos Eu posso dividir E ficar até parado Se não for me atacar Realmente Beleza? Já usa ult ali E finaliza aqui Eu acho que eu tenho que quebrar Um escudo dele Tipo E depois Só que eu consigo dar dano No caso Eu tenho que quebrar Esse escudinho aqui Será que minha ult Quebra o escudo? Pera aí Ele me ataca sim Calma aí Que? Do nada Ok né Tipo Ele me ataca Ao mesmo tempo Que ele invoca Escudo de proteção Pera Que que é isso aqui Em volta dele? Eu tô Com coisa aqui Parecendo Ah ok Pera aí Calma Ok Calma 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 Aí Foi 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 Boa 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 Tá Tá quase Destruindo o escudo Tipo Assim que foi Destruir esse escudo Que que é isso Ok Nossa Calma 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 Se eu for acertado Por isso aqui Provavelmente eu vou morrer Eu tenho quase certeza disso Tipo Uma sensação aqui Tá Agora ele ficou sem escudo Eu tenho que usar as ult Rápido 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 Mais fundido No possível Beleza Beleza Ok Esquivei Beleza Tranquilo Tá tranquilo Ainda tá de boas aqui Tem que tirar agora O escudo dele Novamente E torcer pra ele não me matar Enquanto eu estiver tirando o escudo dele Ok Invocou o escudo do lado de novo Agora é só derrotar os NPCs paradinho aqui E não preciso me preocupar Ok Minion derrotado Então só bora de uma vez E agora Derrotar o Oro Timário De verdade Eu não sei se eu vou conseguir derrotar o Oro Timário Espero de verdade Que pare o lag Que ficou do nada Simplesmente Olha isso Mano Que 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 é isso Que isso Tô sendo atacado de tudo lado Beleza Calma aí Pera Eu não levo dano Eu achei que eu ia levar dano De verdade De verdade Eu não esperava Tipo Tava me esquivando o tempo todo Mas eu não morri de jeito nenhum Assim É realmente né Eu não tenho vida Agora que eu reparei né Tipo Faria sentido Tipo Ter levado dano Mas eu não levei Ok Calma aí Calma aí Ah De novo Nossa Esse bicho Fica invocando esses NPCs o tempo todo Na moral Eu agora feliz Por ter colocado no modo médio E não no difícil Porque de verdade Derrotar esse bicho aqui No difícil Provavelmente Ia gastar muito mais tempo Do que Ele estaria gastando agora Olha isso Mano Esse bicho é muito chato Na moral Olha isso Ok Usa ult Ok Beleza Já tirou um pouquinho da coisa Agora ele vai começar aqueles ataques de cobra Sem parar né Que Meio que me deixou totalmente lagado Então meio que eu nem sei Às vezes quanto tá Mano Olha isso Eu tinha tempo agora De atacar Só que não deu tempo É Fazer o que né Perdi o tempo de atacar ele E agora vai voltar a descer Bem devagarzinho A vida dele É triste É triste Fazer o que né Tipo É mas mesmo pensando devagarzinho A vida ainda assim Tô conseguindo matar de boas né Tipo Sem cair de vida agora sobrando Só mais uma vez Caiu o escudo Ou só mais alguns golpes Mesmo com o escudo Já consegui matar ele aqui Ok Só bora Agora eu acho que Realmente eu vou conseguir derrotar Provavelmente né Beleza Já focou aqui o Orochimaru É realmente Agora tá bem mais fácil Tipo No finalzinho da vida Ele se torna bem mais frágil Pra derrotar No caso Deixa eu ativar As kills aqui deles Porque se eu não ativar ali Ele não ativa automático E agora Com essa ult aqui Finalizado Completamente E ok Ganhei dois baúzinhos Espero de verdade Que não seja igual As baús anteriores Que eu não ganhei nada Beleza Bora completar aqui Abrir o primeiro baú E Ok Ganhei o item ali Diferenciado Tá Deixa eu ver agora Esse baú especial aqui Tá Eu ganhei uns itens Que eu não faço ideia Pra que serve Capa da perfeição Ela me dá mais velocidade Ataque speed Damage Não equipada Pera Isso são acessórios? É Realmente são acessórios Mano Que que é isso? Não Eu posso equipar Os acessórios Dos personagens Eu achando que era ruim Pera Que? Ok Stun time Pra que isso aqui Serveria? Critical chance Damage Tá Esse aqui definitivamente É o melhor de todos Que tem né Tipo Então Eu acho que eu vou colocar Justo no meu melhor personagem Com certeza Absoluto Essa aqui é a Gold Cape da perfeição Então Perfeitamente Aqui já O demonic gold glasses Deixa eu ver Demonic gold glasses Aumenta o crítico E o dano Dano e crítico Ok Interessante até Então eu vou colocar aqui Nesse aqui Que já tem um dano bom Então só vai Mais dano ainda E esse aqui Aumenta Ah Diminui o tempo de stun Mas Tempo de stun Do que afinal Eu não faço ideia Tá Esse aqui é 15% de dano Interessante Interessante 15% de dano Então Pra este personagem Aqui Prontinho Colocado todas as Coisas aqui De itens Nos personagens Tipo Tem esse aqui De 10% de dano Também Mas é raro Então né Não deve ser tão bom Assim E é isso Não tem muito mais Que fazer nessa área aqui Realmente Esse sistema de dano Não é mais Pra você pegar Os itens Do mapa E No final Você dropar Os itens Aqui no caso Que dá pra Equipar nos personagens Interessante Gostei bastante Sem dúvidas Tipo Ficou bem mais forte O meu time Deixa eu até dar uma olhada O quão mais forte ficou Tô curioso Ok Bora na prática Então Ver Quanto de DPS Que eu tenho Agora É Meus personagens Tá atacando ali Por qual motivo De verdade Eu não faço ideia Mas deixa eu tirar Prontinho Bora ver Quanto de DPS Realmente agora Eu tô De verdade Tô curioso Pra ver Tipo Ok Eu tenho que esperar O último Aqui do falso Ok Prontinho Agora todos podem Juntar de uma só vez Bora ver Quanto de DPS Isso aqui vai alcançar Antes chegava a 20k Agora deve alcançar Quanto será Né Tô de verdade curioso E Ué Alcançou 17k ainda Ué Como assim Ficou mais fraco Do que antes Calma aí O que tá acontecendo aqui Ok né Tipo Ah Agora sim Agora tá alcançando Mais de 20k Beleza 22k 23k 23k Legal Aumentou um pouquinho Bem pouco na real Tipo Quase nada Na real Tipo De verdade Pra De Do que tenho Pra 3k Na moral Isso aqui Tá nada Praticamente Bora lá Tipo Trocar passiva do Levi Agora Do Levi nada O que eu tô falando Do Levi É do Neji Tipo Ok São 4 letras Mas não confunde isso Na moral Beleza Bora lá Então trocar Essa passiva Do Neji Porque agora Eu tenho Tipo O suficiente Pra trocar Dos dois A vontade Se eu quiser Então vale a pena Pegar uma passiva Melhor No caso Além dessa aqui Bora lá Então Primeiro aqui Bora pegar O que não tem Passiva ainda Nenhuma Source Junto Que eu não faço Ideia Do que se funciona Na moral Eles podiam Colocar uma Coisinha Falando Que cada Uma coisa Faz Mas de verdade É meio Complicado Mas vou tentar Trocar Tipo A chance De vir Source É bem Baixa Em alta Então Tipo Talvez Não seja Tão Que tipo Hit Hit 1 Sério Hit 1 É Meio Mé Beleza Bora Então Trocar Bora Ver O que Que vem Fast Ainda Pior Accurate Esse Coisa Que parece Ser Até Tipo Que é De Critical Seria Interessante Um Personagem Com Critical Se eu não Engano Esse Personagem Aqui Ele Tem Uma Taxa Crítica Boa Deixa Eu Dar Um Dano Crítico Bom Então Tipo Ter Taxa Crítica Seria Top Passivo Aqui Com Certeza Deve Tá Boa Sim Bora Trocar Então Desse Personagem Tipo Ok Source 2 Eu Acho Que Source 2 É Legal Zinho Provavelmente Mas Eu Não Faço Ideia O que Faz De Verdade Espero De Verdade Não Trocando Uma Coisa Boa Tipo É 2% De De Pegar Mas Bora Lá Então Bora Tentar Trocar Aqui Ah Verdade Esse Personagem É Que A Teleport Faz A Teleport É Definitivamente Muito Quebrada Olha Isso Mano Ela Vai Literalmente Teleportar No NPC Tipo Que Eu Quero Bater Isso Aqui Perfeito Principalmente Com Esse Magnete Gigantesco Que Eu Tenho Então Tipo Eu Literal Vou Deixar Meu Personagem Teleportando A Voltade Entre As Coisas E Derrotando Muito Rápido Perfeito De Verdade Teleport Com Certeza Muito Boa Já Que Agora Cheguei De Um Pico Do Que Eu Consegui Fazer Tipo Eu Literal Agora Vou Ir Lá No Coisa Da Dungeon Se Não Engano E Vou Passar Os Pisos Lá A Voltage Até Eu Não Aguentar Mais De Verdade Só Vou Ficar Fazendo Isso De Eu Volto Com Vocês Para Mostrar Quantas Gemas Eu Consegui Farmar Com Isso Provavelmente Eu Já Estou Acostumado Com Ninja Village Então Provavelmente Eu Subir Muita Coisa Então Só Bora Lá Bora Ver Até Onde Eu Consegui Chegar Pelo Menos Na 40 Talvez Eu Consegui Já Ativei Aqui O Automático Vou Ficar Aqui E Eu Volto Com Vocês Assim Que Tiver Terminado Aqui E Por Fim Terminei Aqui A Wave 40 Finalmente Sério Demorou Bastante Para Conseguir De Novo Sério Seria Legal Não Seria Não Seria De Verdade Já Está Grande Dificiente Não Preciso Disso Então Eu Vou Só Quitar Logo De Uma Vez Aqui Já Tá Bom Aqui Da Coisa Para Mim E Tem Uma Coisa Para Mostrar Para Vocês No Caso E Aqui Já Tem Um Spoiler Próximo Próximo Mapa Aqui É O Mapa De Jojo E Uma Coisa Andar Aqui Tipo Literal Não É Tanta Coisa Assim Só Para Mover Um Pouco Mais Rápido Assim Tipo É Legal Até Bem Legal Sem Duas Não Posso Negar Gostei Bastante De Poder Andar Num Coisa Dessa Aqui Mas Beleza Uma Coisa Que Eu Reparei É Que As Melhores Coisas Não Dá Para Comprar Porque É Tudo Caro Na Moral Sério O Que Eu Gostaria De Comprar Seria Tipo 2XXP Ou 2X Coins Eu Acho Seria As Melhores Coisas Que Eu Poderia Comprar Com Preço Atual Mas Só Tenho 18.5 Então Tipo Não Tem Como Eu Comprar Nada Disso Resumindo Eu Tô Pobre Eu Tô Pobre De Gemas E É Isso Não Tem Muito Que Fazer Realmente Não Tem Código Para Usar Não Tem Nada Para Fazer E Resumindo Eu Não Vou Poder Gastar No Caso O Que Eu Tenho Aqui E Tipo A Unique Coisa Que Poderia Me Salvar É Se Alguma Missão Desce Gema Só Que Eu Não Sei Nenhuma Missão Que Tá Deixa Ver As Outras Coisas Que Eu Posso Fazer Ainda Eu Posso Derrotar Essas Coisas Aqui Não Sei Para Que Serve Com Certeza Deve Dar Algo Isso Aqui Ainda Não Dá Porque Eu Teria Que Depender De Achar O Espírito É Bem Difícil De Verdade Sério É Muito Difícil Achar Espírito Pelo Mapa De Verdade Mesmo E Eu Acho Que É Isso Então Vou Ter Que Deixar A Fik Farm Um Bom Tempo E Depois No Caso Eu Poderia Voltar E Upar Mas Bom É Basicamente Isso Por Esse Vídeo Infelizmente Eu Não Vou Conseguir Neste Vídeo Pegar Os 40k De DPC Mas